Começamos essa transmissão com as diferenciais informações do dia Chega a triste notícia, infelizmente o luto na música brasileira, luto no sertanejo Um querido cantor brasileiro acabou se envolvendo em um acidente A gente vai trazer todos os detalhes pra você Os bombeiros, o SAMU, Serviços de Atendimento Médico de Urgência Chegaram a ser chamados pra tentar salvar a vida desse grande artista Mas infelizmente foi muito tarde e ele veio a perder a sua vida A gente vai trazer todos os detalhes pra você Vamos trazer pra você também informações que chegam a respeito da atriz Solange Couto Ela que fez a Dona Jura na novela O Clone Infelizmente a gente tem aí notícias preocupantes que atingem essa grande atriz Após ela passar mal, ser internada às pressas em um hospital do Rio de Janeiro A gente claro vai contar pra você o que aconteceu com essa grande atriz Que tá ganhando, claro, muita repercussão em vários veículos da comunicação E ainda vamos trazer pra você também informação nova e triste Que acaba de chegar a respeito do tratamento contra o câncer da cantora Preta Gil Ela que já tinha aparecido em público contando detalhes de uma cirurgia Agora tá diante de um problema muito sério A gente claro vai contar pra você que problema é esse Essas e outras informações após o seu like Claro, olá, eu sou o Fernando Borges e esse aqui é o TV News no ar Lembrando sempre a você, pra conversar comigo é lá no arroba jornalista Fernando Borges E repito, o seu like é sempre importante pra gente fazer o nosso trabalho Obrigado sempre quando você positiva o nosso vídeo Eu começo com informações a respeito da atriz Ela que também chegou a ser dançarina lá no passado A gente tá falando da atriz Solange Couto Ela que fez muitos personagens marcantes ao longo da sua vida Mas sem dúvida a Dona Jura da novela O Clônico É aquele que mais marcou a vida, a trajetória da Solange Couto Que é uma atriz muito querida e conhecida por todos os brasileiros Pois bem gente, segundo as informações que chegam do site Notícia e da TV A Solange Couto, ela deu um grande susto naqueles que acompanham o trabalho dessa grande atriz Segundo as informações que chegam e que ganham a mídia de vários veículos da comunicação A Solange Couto, ela acabou se sentindo mal Ela passou mal, teve um mal estar no Rio de Janeiro E de acordo com as informações que chegam também do portal de notícias Notícias da TV especializada em famosos A Solange Couto foi realmente internada nesse hospital do Rio Passou por exames Inicialmente existia uma suspeita dos médicos de que a atriz veterana Estivesse com problemas no sistema urinário Porém, até o momento, não foi identificada a causa pela qual a Solange Couto não se sentiu bem E precisou ser levada para o hospital Após esses exames e esse susto, a atriz já teria sido liberada Foi levada para casa Mas claro, a gente pede sempre a sua oração, a sua mensagem positiva Para que a Solange Couto, essa grande atriz, fique 100% bem Se Deus quiser, já deu tudo certo Obrigado aí pela sua mensagem positiva Temos agora, gente, uma informação que chega E em torno da Preta Gil, uma das cantoras mais queridas do Brasil Tem passado também por momentos muito difíceis E momentos muito delicados ao longo da sua trajetória Em janeiro desse ano, a gente tem acompanhado A Preta Gil, infelizmente, acabou se envolvendo Numa notícia que, com certeza, para ela É a notícia mais triste e difícil da vida Que é um tratamento aí desse câncer complicado Além do próprio câncer, a Preta Gil acabou tendo problemas ali com o companheiro E acabou anunciando o divórcio do Rodrigo Godoy Com quem ela era casada há 8 anos E existia toda a expectativa para saber quais seriam os próximos passos Em meio ao tratamento da Preta Gil contra esse câncer no intestino Aos poucos, esses passos foram sendo revelados Por aqueles que acompanham a vida dessa grande cantora E agora, um problema tem sido enfrentado pela própria Preta Gil Que é aceitar a condição que ela está nesse momento E também uma cirurgia que pode ser necessária Aí que ela coloque a chamada bolsa de colostomia A cirurgia em si, gente, é para evitar que qualquer tumor Nessa região intestinal possa ter ficado ali E de repente apareça, causa aí problemas para a própria Preta Gil Então ela está com medo de fazer tudo isso Também chegou a receber ataques nas redes sociais Os médicos disseram que sim, no caso dela é muito importante Que ela passe por esse procedimento Para evitar, né, que qualquer mudança Qualquer câncer ali possa ter ficado nessa região Qualquer tumor possa ter ficado Então a gente mais uma vez também manda orações E vibrações positivas para a Preta Gil Notícia rapidinho, gente Que chega sobre o Gugu liberado A gente tem acompanhado aí nos últimos dias Notícias intensas que chegam sobre a família do Gugu E também outras questões a respeito desse grande comunicador, né Que marcou a história da televisão brasileira Agora, gente, segundo as informações do portal de notícias G1 Uma novidade está chocando todo mundo E envolve o Thiago Salvático Aquele rapaz que chegou a brigar, né, na justiça Dizendo que seria o suposto viúvo do Gugu liberado Agora, segundo as informações que são dadas, gente Pelo portal de notícias G1 O processo que o Thiago tinha movido no passado Que ele acabou aí largando de mão Ele vai ser retornado Ou seja, o Thiago Salvático Ainda tem aí alguma possibilidade De ser considerado o verdadeiro companheiro do Gugu O verdadeiro viúvo do comunicador Especialmente porque recentemente nós lembramos O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça Acabou entendendo que a Rosemiria Mãe dos filhos do comunicador O João, a Marina e a Sofia Que a Rosemiria não poderia ser considerada a esposa do Gugu Agora os advogados do Thiago Salvático Aqueles que estão com essa decisão contra a Rosemiria Ele, sim, tem alguma chance Em meio a essa triste briga pela herança E que envolve aí o nome desse grande comunicador E uma triste notícia A gente chega na música brasileira Traz aí esse final de semana Uma notícia de luto E de tristeza E um dos principais gêneros do Brasil Que é justamente o sertanejo Que nos últimos tempos, infelizmente Chegamos a perder grandes nomes Como não se lembrar da perda, por exemplo Da própria Marília Mendonça Que foi vítima de um acidente de avião Agora, gente, segundo as informações que chegam da imprensa Esse artista teria se envolvido em um acidente de carro Que também é sempre muito perigoso Os artistas estão sempre indo para um lado e para o outro Para fazerem as suas apresentações e etc Segundo as informações que chegam da imprensa Esse artista tinha acabado de fazer um show na Bahia Quando estaria voltando para casa Em direção aí a sua residência Quando tudo teria acontecido De acordo com as informações da imprensa O cantor, ele acabou perdendo o controle do seu veículo E bateu em um poste O artista, gente, era conhecido com o nome de Di Moreno O Di Moreno chegou a fazer várias apresentações Canções, sucesso também na internet O SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência Chegou a tentar salvar a vida do Di Moreno Mas infelizmente o cantor acabou falecendo Muito triste Oassem ter usado 1 5 6 4 1 5